Meu nome é Joênia, sou do povo indígena alapixana. Essa foi minha segunda universidade, que eu sempre falo. O movimento indígena, o trabalho junto com as organizações indígenas, e, principalmente, lupar pelos direitos coletivos das comunidades. A sociedade precisa entender e compreender que o Brasil foi feito com base nessa discriminação. Discriminação em relação aos povos originários, os povos indígenas, que não são reconhecidos e nem sequer respeitados. Você pode pegar os livros de dados de discriminação, a maioria tem só sobre a população afrodescendente, mas não tem sobre os indígenas. Não tem. A maioria dos estudos não abordam a questão da discriminação. Eu acredito que a pessoa que sofreu uma discriminação racial, está sofrendo racismo, é necessário fazer os procedimentos que a lei determina. Denuncie, mesmo que não dêem nada, registre. É importante a gente registrar essa fase que nós estamos vivendo. A conferência, ela desconta também no olhar de inclusão dos povos indígenas no debate. Na política pública, é essencial fazer com que isso se chegue realmente a ser combatido em políticas públicas específicas, diferenciadas, inclusive com recursos, não só em legislação. Porque a partir do momento que você reconhece que não tem estrutura, não tem recurso financeiro para implementar, acaba que você continua na mesma discriminação e no mesmo situação que você analisou na primeira conferência.